Sem fazer ideia do dano que isso pode causar ao meio ambiente. Cada litro de óleo pode poluir até 20 mil litros da água de rios e mananciais. É muita coisa. E não é pouca coisa que a gente está falando, você viu aí pelos números. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, estima que o Brasil poderia reaproveitar 950 milhões de litros de óleo por ano. Mas só 10% desse volume todo ganha o destino adequado. Formação é importante para mudar esse cenário, mas é preciso também políticas públicas para fazer a coleta. Os voluntários também têm contribuído bastante para preservar a natureza. Você já deve ter ouvido este som. Aqui no carro de limpeza Limpex, você troca seu óleo usado de fritura, porque boa ou sabão de pedra. Troque seu óleo usado, porque boa ou sabão de pedra. Quatro dias por semana, o Eliseu passa pelas ruas de Curitiba e região metropolitana, coletando o óleo de cozinha usado. São mil litros do produto recolhidos por mês. Já são 12 anos na atividade. Então a gente já acostumou, já os clientes já conhecem a gente, já esperam a gente, né? Já guardam o óleo usado para a gente, né? Alguns nós explicamos para eles o procedimento certinho e cada vez mais eu sinto que o povo está aprendendo a guardar o óleo e eu sinto que está dando certo. O Eliseu passa o óleo na peneira e com o material produz sabão em pedra caseiro para venda. Uma parte eu faço sabão de pedra para comercializar, aí o que sobra eu vou ajuntando, na hora que dá uma quantidade boa assim, eu destino ele para uma empresa, né? Uma empresa própria que ele tem o destino certo para esse óleo, né? Que ele entrega para uma empresa fabricar o biodiesel. E é o ganha-pão da sua família? Não, o ganha-pão da minha família. Já faz 12 anos que nós trabalhamos só com isso. É um excelente trabalho, é gratificante, né? Estamos muito felizes fazendo isso, só que precisamos da ajuda de cada vez mais, né? A Prefeitura de Curitiba também tem locais que recebem o óleo de cozinha usado. O programa Câmbio Verde troca o material por alimentos. Nesse programa, a troca é realizada em 103 pontos da cidade, com dia e hora marcados. As pessoas separam o seu material reciclável, né? O papel, o plástico, o vidro, o metal, o óleo de cozinha após consumo. E traz, então, nos pontos de troca que funciona a cada 15 dias. 4 quilos de material reciclável ou uma garrafa pet de óleo valem 1 quilo de frutas, verduras e legumes. Ele é um programa que fecha um ciclo. Você tem o hábito da reciclagem, você tem o escoamento, você auxilia o pequeno produtor no escoamento da sua sapla, você enriquece a alimentação das pessoas que participam do programa e ajuda o meio ambiente e fornece matéria-prima para a cadeia da reciclagem. O seu Claudinei fez a troca e hoje vai para casa com o carrinho carregado de chuchu, batata doce, banana e repolho. Eu estou levando 23 quilos de verduras múltiplas para casa. Toda a troca, ela varia entre a produção do momento e isso ajuda muito a alimentação do povo, além de limpar as ruas. Pontos de coleta do óleo usado não faltam. É só escolher e destinar da forma correta o material. Temos a opção de trocarmos no câmbio verde, você pode entregar num ecoponto, você pode entregar para a coleta seletiva, você pode entregar para uma entidade que recebe esse material, para uma igreja, para uma escola, enfim. Nós somos responsáveis pelos resíduos que geramos. E se nós agirmos da forma correta, o meio ambiente estará muito mais seguro, evitando assim tudo o que tem acontecido aí na questão das mudanças climáticas. E aí você tem dúvidas como armazenar o seu óleo de cozinha usado? Confere então as dicas do Eliseu. De forma correta, você pode guardar em qualquer recipiente plástico, né? Que ele não é um produto químico, né? Mas sempre bem tampadinho, né? Para que uma criança não derrame, não possa escorregar. É só para eventual acidente, mas é só guardar e entregar para os coletores na rua.